Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal seguinte, dessa vez vamos jogar aqui um jogo Westbound, é um jogo do Roblox na verdade, Roblox é um jogo que tem vários jogos, um jogo que tem vários jogos, a gente vai testar aqui pessoal esse Unbound, eu nunca me dei bem com Roblox, eu confesso que eu não consigo entender Roblox, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, vamos lá, se tiver algum especialista de plantão aí, usem os comentários aí para dar dicas para a gente, quem sabe a gente não traz mais vídeos, raramente eu trago vídeo aqui de Roblox, mas se a gente for aprendendo aqui como funciona, a gente pode trazer mais vídeos, vamos lá então, será que eu vou me dar bem aqui? Bom, vamos lá, eu imagino que seja esse botão aqui para a gente começar, vamos lá, olha pessoal, aqui é noob ao extremo mesmo, então, considerem aí, relevem aí qualquer coisa que a gente fizer de errado aqui, porque o negócio aqui é noob ao extremo, beleza? Então vamos lá, aqui parece que tem algumas dicas na tela, aqui na sprint, shift, acho que é correr, né? Shift, né? É, é isso mesmo, mapa M, último item Q, deixa eu apertar aqui o Q para ver, ah, posso pegar arma, faca, saúde, bomba, dinamite, né? Ah, rapaz, ô, facilitou aqui, até o mouse agora, tá? O que será que eu tenho que fazer, né? Será que eu tenho que matar outros jogadores? Vamos subir no cavalo, F, né, para subir no cavalo, será que eu vou subir no cavalo? Opa, tem gente me atirando, que louco. Ah, você é doido, rapaz, o cara subiu na minha garupa e me matou ainda, esse é louco, velho. O cara é bom para caramba, hein? Vamos lá, vamos de novo. O cara subiu na minha garupa e ainda me matou, velho. Não gostei não disso aí, acho que ele foi deselegante. Vamos lá, vamos ver isso daqui, recompensas. Vamos lá, vamos subir no cavalo de novo, vamos lá. O que esse dinheirinho aqui será? Corra, velho, corra. Você perdeu um dólar para o Brendon. É... Em jogos onlines é ruim, porque tem esses... Tem essas coisas, né? Aqui é shop. Para comprar coisas. Para comprar comida. É para comprar comida. Vamos lá. Aqui tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Rob, os bancos usando dinamite. Será que é aqui? Red Rocks. Pedras vermelhas. O que é isso aqui? Aqui. Bom, aqui é um negociante, né? Não é inimigo, não. Abrir a loja. Abrir a loja. Tem um cavalo aqui, vamos comprar ele. Será que eu comprei? Acho que comprei, né? Vamos ver. Será que eu tenho que apontar para a arma de novo? Bom trabalho. Eu, sinceramente, olha. Ah, sabe o que não é? Esse daqui é Quest. Quest. Desequipar. Vamos ver aqui nesse Quest aqui. Vamos ver o que tem aqui. Caçar quatro. Bison. Vender vintes. Acho que é moedas de prata, né? Roubar 150 dólares. Vamos ver. Vamos ver. Vamos clicar na arma, porque daí ele ativa o mouse aqui para a gente. É bom se no mapa mostrasse o lugar que a gente tem aqui, né? Para cumprir esses objetivos aí. Deixa eu ver aqui. Não. Voltar de novo aqui. Se eu sair para cá, o que será que tem? Umas pedras aqui. O que será que tem? Umas pedras aqui. Vamos lá. Umas pedras aqui. Umas pedras aqui. Até. Vamos lá. Vamos lá. Ah, rapaz Bom, tem um negocinho no mapa Vamos ver o que vai dar Ah, é nego ali, velho Não morre Cê tá doido, rapaz do céu Esses caras são bons demais Pô, perdi zero bala Só pra gente pôr safe zone Vamos entrar Acho que é aqui, né Bom, eu tô num lugar diferente agora Olha, vai, que bonitinho O que que isso aqui será? É gente aqui Hanatuzumak doze Olha, porque será que ele tá Ixi, vai ver nego ali, ó Não mata, não Gostar que eu não tenho que matar aquela Abrir a loja Esse é o mesmo daquela hora, né Se eu mandar bala, né O que que será que acontece? Não sei se eu matei ele Mas parece que ele desapareceu E esse nego aqui? Can damage order in a safe zone Ah, tá Não pode Machucar os outros Na safe zone Aqui a gente não pode Bater em ninguém Oxi Oh Será que eu saí aqui da safe zone Aqui o cara tá meio louco, velho Ui, se eu cair aqui Será que eu morro? Vamos ver Ah, não Andando a procura do nada No meio do nada Entra ele andava aqui Opa Oi, cachorrinho Ele é mal Ó, tem um Opa Essa aqui é Tá tirando nem mesmo Acho que vem Ô, cachorrinho Ah, é Você tá Cadê? Vem aqui Se bem que eu acho que não Não atinge Lá, matei ele Como eu sou mal Matei o cachorro Isso é uma vergonha Não sei o que ele quis dizer não Vamos ver Vamos ver Vamos outro Outro lugar aqui, né Redhawk Camp Fort Arthur Fort Cassidy Eu tava na safe zone, né Vem aqui no Fort Arthur É, rapaz Tamo aí Tamo aí na atividade Falta comendo ali O pau tá comendo O bambu tá gemendo O bambu tá gemendo ali Ah, eu matei um, rapaz Primeira vez de eu matar alguém no Roblox Como que pula Será que ele pula aqui? Como que eu desço lá pra baixo? Ah, aqui tem uma escada aqui Ixi, rapaz Ele matou eu com a faca Ah Que atrevido, rapaz Ele deixou uma bomba linda Olha, rapaz Do céu Coitadinho de mim Você tentou o seu melhor Realmente Tentei meu melhor Vamos lá Tem a safe zone aqui Fort Cassidy Safe zone Fort Arthur Vamos agora no Redhawk Camp Redhawk Camp Vou jogar a última aqui Vamos entrar a última vez aqui Que já tá dando aí Quatorze minutos de vídeo Redhawk Camp Vamos ver Vamos ver como que é Redhawk Camp Protegido Se pegar uma arma Acaba a proteção Beleza Ah, então é Agora Acho que eu tô começando Entender Essa daqui Acho que tem que É meio contra Outros jogadores Tem que matar Todo mundo Será? Será que é isso? Ainda tô meio perdido Ainda confesso Mas tá parecendo Ser isso Tipo Pegar um É meio perigoso Aqui Se ele abaixa Vamos ver Aqui Ah não Não abaixou não Tem um carinha Aqui ó Acho que ele tá querendo fazer malvadeza comigo Sem vergonha Consegui matar Ah não pode Não pode atingir Na safe zone E aqui Será que tem pra cá Será que tem pra cá Ah não pode atingir Ah não pode atingir Ah não pode atingir Caçar um viado Caçar um viado Caçar um viado Cadê você Cadê 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 Ô bichinho Tchau teto Ah Matando Matando Acho que tá morto já A ver Isso que eu posso fazer agora Com um viado morto Uau Não dá pra fazer nada com ele Só matar por matar